Quando eu tinha seis anos, eu ganhei meu primeiro kart e na minha primeira corrida eu cheguei em terceiro, na segunda e em segundo. Depois, em 1987, eu disputei o campeonato mundial de kart e cheguei em nono lugar. Depois, eu consegui entrar na Fórmula Ford, só que... A gente não tinha dinheiro para comprar um carro, um carro de corrida. A gente só tinha dinheiro para comprar um carro de corrida usado. Finalmente, eu fui para a Fórmula 3 e sabe o que é mais inacreditável? Eu nunca desisti e em 1992, eu sentei pela primeira vez, pela primeira vez, num carro de Fórmula 1. É difícil, é difícil. Eu aguentei piada de todo mundo, eu nunca ganhava. O carro sempre quebrava. Que eu só chegava em segundo, em segundo e toda vez eu perdia para o alemão. Só que esse ano... Eu já ganhei o GP de Valência... E ainda subi no lugar mais alto do pódio do GP de Monza... E sabe o que eu aprendi com a vida? Aqui, ó! Vão tomar nos seus cus, seus humoristas de merda! Vão se fuder! Vão se fuder com um monte de piadinha! Seu Cassete Planeta! Aqueles babacas do pânico! Vão se fuder, caralho! Sempre me fuderam com piada sem graça! Chupa! Chupa, seus filha das putas! Esses babacas do pânico na TV! Vão se fuder! Vão se fuder, caralho! Agora eu ganhei! Eu ganhei! Vocês são os merda! Chupa! Chupa, seus filha das putas!